Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do Banco Pine, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 de novembro de 2023, através das DFs individuais aqui, demonstração do resultado, para vermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses acumulados, 2023 contra 2022, janeiro a setembro, depois veremos aqui outros números indicadores e os custos aqui na DRE, resumida. Vamos começar aqui então. As receitas da intermediação financeira avançaram 70%, passando de R$ 351.660 para R$ 599.084, um ganho de R$ 247.424.000. Resultado bruto, intermediação financeira, subiu 324%, passando de R$ 38.137.000 para R$ 161.872, um ganho de R$ 123.735.000. E o lucro líquido saltou 270%, passando de R$ 12.213 para R$ 45.226, um ganho de R$ 33.013.000. A margem bruta avançou 16,18 pontos percentuais, passando de 10,84% para 27,02%. E a margem líquida avançou 4,08 pontos percentuais, de 3,47% para 7,55%. Números muito bons aqui pela base anual. Vamos ver aqui na base trimestral agora. As receitas de intermediação financeira caíram 8,7%, passando de R$ 655.864 para R$ 599.084, uma queda de R$ 56.779. Já o resultado bruto, intermediação financeira, recuou 20,9%, passando de R$ 204.732 para R$ 161.872, uma queda de R$ 42.860. E o lucro líquido avançou um pouquinho aqui, 5,5% de R$ 42.850 para R$ 45.226, um ganho de R$ 2.376. E já a margem bruta, ela recuou 4,2 pontos percentuais, de 31,22% para 27,02%. E a margem líquida avançou 1,02 pontos percentuais, de 6,53% para 7,55%. Aqui pela base trimestral, os números não foram tão bons, já que tivemos queda de receita. Aqui, ok? Embora o lucro tenha aumentado aqui um pouco. Vamos ver os 9 meses então, porque os números parecem estar bons aqui, consolidando tudo. Vamos lá. As receitas da intermediação financeira avançaram 67,7%, passando de R$ 1.069 para R$ 1.794.000, um ganho de R$ 724.272. Resultado bruto, intermediação financeira avançou 257,6%, passando de R$ 128.470 para R$ 459.388, um ganho de R$ 330.918. E o lucro líquido passou de R$ 18.506 para R$ 118.663, um ganho de R$ 100.157.000, ou R$ 541,2% a mais. Margem bruta cresceu 13,6 pontos percentuais e a margem líquida avançou 4,88 pontos percentuais, de 1,73% para 6,61%. Números muito bons aqui também. Receita aqui crescendo, o lucro está voltando aqui, né? Lucro bom. Então, quem sabe seja aí o ressurgimento aí do Banco Pine, que passou por grandes problemas aí, ó. Observando lá em 2008 aí, com a crise nos Estados Unidos, a crise nos bancos americanos, subprime, banco quebrando, Estados Unidos, Lehman Brothers. E voltou a ressurgir aqui a partir de 2009, né? E teve um pouco de glória aqui até 2012, quando começou a azedar de novo o pé do frango, né? Vamos ver os números lá, porque que começou a cair aqui, derrocar, mas quem sabe aí o Banco Pine agora volta, né? A brilhar, como no passado aí, em momentos anteriores. Vamos torcer, ok? Mas vamos continuar por enquanto, aqui nos números então, já veremos aqueles números lá. Bom, vamos ver aqui outros números então. O resultado da intermediação financeira, últimos 12 meses, ficou em 518.272, lucro últimos 12 meses, 139.717, lucro líquido aqui, com uma margem muito boa de 27%. Lucro por ação 3T23, 22 centavos, 9 meses 2023, 57 centavos lucro por ação e últimos 12 meses, 67 centavos lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, 4 reais e 27 centavos. PL aqui, últimos 12 meses, 6,39, um PL muito bom, ok? Um PL abaixo de 10 aí, para os padrões atuais da economia é um PL bom, próximo de 5, com a empresa trazendo bons resultados e crescendo, melhor ainda, ok? Então o PL aqui está ok. PVP, 0,93. Valor patrimonial por ação, 4 reais e 62 centavos, ou seja, estamos com desconto aqui de 7,5%. Estamos pagando 4 reais e 27 centavos por uma ação que vale 4,62, de acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é 0,93. 4,62 vezes aqui 0,93, valor da ação 4,27. Está com desconto. Valor de mercado, 892.336. Dividendos nos últimos 12 meses, 7,7%. Muito bom aqui, dividendos. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui ficou em 14,5%. Um retorno bom, acima aí de 15%. Próximo dos 15% é um retorno bom. Patrimônio líquido aqui, 964.510. Então está ok. Vamos ver aqui então, a DRE resumida agora, para entender aí a parte de custos também. A receita aumentou 67,7%, as despesas também cresceram aqui 41,8%. Com isso tivemos aqui um resultado bruto da intermediação financeira, 257% maior, de 128.470 para 459.388, graças ao aumento da receita. Muito bom. As despesas receitas operacionais aqui, outras despesas receitas operacionais, elas avançaram 117%, de menos 116.000 para menos 253.000. E o resultado operacional foi de 12.189 nos 9 meses, 22, para 206.000 aqui nos 9 meses, 23. Excelente resultado operacional. Então a gente vê aí que o lucro da empresa, o lucro maior aqui embaixo, ele realmente se deve aí com base numa parte operacional aí muito mais robusta, né? O ganho da receita aqui, excelente. Então com resultado operacional bem forte. Aqui uma variação de 193.905. Temos aqui então, resultado não operacional, de 47.334 para 12.381. Resultado antes da tributação aqui, participações de 59.523 para 218.475. Adicionando aqui, provisão, imposto de renda, contribuição social, IR diferido e as participações aqui, nós fechamos com um lucro líquido no 9 meses 22, de 18.505. E aqui nos 9 meses 2023, 118.663. Um avanço de 541,2%, ou 100.158 a mais aqui. Realmente muito bom, ok? Importantíssimo observar aqui o progresso operacional, o resultado operacional. Excelentes resultados. Vamos torcer aí para que ela volte aí, né? A brilhar, como há muitos anos atrás. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano agora, 2024, valendo R$4,45. Com base na cotação aqui atual R$4,27, equivale a uma perda de R$0,18 por ação, ou menos 4%. Já um ano atrás elas valiam R$1,62. Olha só. Cresceu aqui 163,6%, hein? Com base na cotação atual R$4,27, equivale a um ganho de R$2,65 por ação, ok? E a variação aqui, 163,6%. Já vimos ali na parte gráfica. Vamos ver aqui na parte diária primeiro, antes de ver ali resultados mais distantes. Vamos ver um ano atrás aqui, lá no comecinho em 2023, ela valendo R$1,62. E aqui passou a subir, né? A partir do mês 4, 5 aqui. Já pegando aí também antecipando, né? A queda da Selic, que realmente aconteceu. E isso aí realmente foi um catalisador, né? Para as ações aí. A queda dos juros. Então ela foi galopando aqui, né? Ela não pegou aqui o ralezinho de novembro. Porém, em dezembro ela deu uma disparada aqui, né? Está corrigindo aqui atualmente. Essa correção aí no começo do ano se deve à elevação aqui de capital social. E emissão aí de novas ações também, né? Aqui ó, 8 de janeiro de 2024. Então, quando há emissão de novas ações, realmente existe a correção. Tende a haver aí uma correção, ok? Então está aqui na tela, caso você queira fazer uma pausa aí e ler um pouquinho, ok? Então é importante observar o seguinte aqui agora, ok? O valor das ações de um ano para cá cresceu 163%. Se você observar aqui, a receita, ela cresceu 67,7%, ok? Receita sem intermediação financeira. Embora o lucro tenha subido aqui 541%, bem mais do que o valor da ação, ok? Mas isso não quer dizer que a ação possa subir também 541%, né? Porque o PL aqui está saudável, 6,39%. Então, se o valor da ação subir muito, supondo aqui que a ação vá para 20 reais, uma hipótese, ok? Que não creio que vai acontecer tão cedo. O PL ficaria muito elevado, ó. 29,91%, ok? Então, só para estabelecer a correlação entre o valor da ação e o PL, por quê? Para que o PL continue saudável aqui, os lucros precisam aumentar e aí o valor da ação vai aumentando na mesma proporção. Ou, enfim, nunca chega na mesma proporção, né? Mas a ideia é essa, ok? Que não fique aí muito elevado, porque se a ação crescer muito e os lucros não continuarem crescendo, isso vai criar uma bolha aqui, ok? Então, o PL é o indicador de bolha, serve para a gente ver se a ação está cara ou não, porque em momentos de crise aí na economia, as ações que mais caem, que mais sofrem, são as que têm os PLs mais elevados, né? E quando a ação está com o PL muito elevado, o valor da ação tende aí a não crescer. Mesmo em momentos aí com a empresa superando resultados, você vê a WEG, por exemplo. Há um tempo aí já que a ação não está evoluindo, né? Apesar dos ótimos resultados, porque a WEG cresceu bastante de 2019 para cá, ok? Então, apenas essa observação aí, vamos acompanhar não somente pelo lucro, mas também principalmente pela receita, ok? Vamos ver aqui então outros números também, né? Porque eu comentei aí que ela brilhou aí no passado, porém com a crise de 2008, as ações despencaram aqui, né? Saíram lá dos R$18,00 e não voltaram até hoje, né? Voltou a subir aqui a partir de 2009 e atingiu novas máximas aqui R$13,00 em 2013, lá perto dos R$14,00 e passou a cair, né? Vamos ver como é que estavam os números aqui a partir de 2013 para entender o que foi acontecendo ali. Vamos lá aqui passar por anos. Receitas aqui em 2013, R$1.159,00 com lucro de R$161.596,00. Em 2014, a receita aqui aumentou 17,9%, porém o lucro caiu, né? Caiu 41,6% de R$161.000,00 para R$94.000,00. Em 2015, houve ganho de receita de R$1.367,00 para R$1.714,00, porém o lucro caiu também, ó, 56,5% de queda aqui, passando de R$94.307,00 para R$41.026,00. Em 2016, piorou aqui bastante, né? Receita caiu muito, 60%, e o lucro aqui virou prejuízo, né? 2017 aqui também, apesar do ganho de receita, o prejuízo aumentou. 2018, a receita caiu, péssima combinação, que era de receita, mais prejuízo aqui, reduziu o prejuízo, porém a receita caiu bastante aqui. O prejuízo passou de menos R$262,00 para menos R$59,00. Em 2019, a receita caiu um pouquinho aqui, menos, de R$589,00 para R$578,00. Uma queda aqui de 1,9%, e o prejuízo aumentou de menos R$59,00 para menos R$118,00. Em 2020, a receita voltou a subir R$578,00 para R$659,00. E o prejuízo de menos R$118,00 reduziu para menos R$63,00,00. Em 2021, já começou a melhorar aí, né? A situação, ó. A receita começou a recuperar aqui, de forma mais consistente, R$990,00,00 com lucro aqui, 2022 também a receita cresceu bastante para R$1.454,00,00. Voltando para patamares aí, lá de 2014, né? 2014 aqui, 1,3,00 realmente, né? Então, parece que a empresa está conseguindo se reestruturar aí. E o lucro passou de R$5.885,00 para R$39.560,00, com uma margem aqui de 2,7%. Muito bom. E agora, 2023, ainda falta um trimestre para fechar o ano, porém, já superou a receita de 2022 e o lucro também. Então, isso tudo aí explica esse crescimento, né? No valor das ações. Vamos ver aqui do 4T22 para um T23, como é que se comportou. Vamos lá. No 4T22, a receita estava a R$385,00, com um lucro de R$21,054,00. Passou para R$539,00, com um lucro líquido de R$30,587,00. Muito bom. E já aqui do 1T23 para o 2T23, a receita subiu novamente e o lucro também subiu. Aqui do 2T23, observamos para o 3T23, houve queda de receita, porém, o lucro aumentou. Então, parece realmente que o banco vem aí conseguindo se recuperar, né? Vamos ficar na torcida aí para que o banco volte a ser aí bem-sucedido aqui no mercado financeiro e no banco também, né? Muitas pessoas trabalham lá, têm seus empregos, a economia precisa crescer. E muita gente precisa aí talvez recuperar investimento que foi feito no passado, caso tenha gente aí segurando ainda as ações depois de tanto tempo aí, né? Bom, então é isso que eu tenho para falar em relação ao Banco Paine. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para o Banco Paine, sucesso para todos e até a próxima! E até a próxima!